Uma notícia boa para o mercado de trabalho, viu? De acordo com a Codeplan e o GES, a taxa de desemprego caiu entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Os setores de serviço e da construção civil contribuíram bastante para essa queda. Assim como vários comerciantes, Clériston passou por apertos na pandemia. Se viu obrigado a reduzir o quadro de funcionários do restaurante que fica na Asa Sul. Mas a retomada das atividades e a flexibilização de algumas regras mudaram um pouco esse cenário. E nos últimos meses ele voltou a contratar. Está sendo um grande desafio. Contratação sempre necessária mão de obra, né? Para melhorar o atendimento. Então, assim, temos a necessidade de contratação. Estamos contratando na medida do possível. Quem se deu bem e comemorou foi o Manuel. Ele estava desempregado e há dois meses foi contratado para ajudar na cozinha. A rotina que começa de madrugada não assusta o trabalhador. Minha rotina aqui está sendo muito boa, né? Trabalhando, chega aqui 5 e meia da manhã, trabalha até a 6 da tarde. Está tranquilo, né? Correria aqui atendendo os meus clientes. E isso é que é importante. O importante é a gente estar trabalhando bem, estar tranquilo e ter um emprego, né? A contratação de Manuel contribuiu para que a taxa de desemprego no DF diminuísse. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Codeplan e pelo Diese. O levantamento mostrou que a taxa de desemprego total reduziu de 18% para 15,9% entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. Só no último mês do ano passado, havia aqui no DF 263 mil desempregados. 3 mil a menos do que novembro. Essa redução, ela foi observada tanto na área metropolitana como na periferia. Houve uma reversão na tendência de expansão da ocupação para toda a área metropolitana de Brasília. Então, um aglomerado formado pelo DF e pelos municípios da periferia metropolitana tiveram a cessação de um movimento de expansão ocupacional. Mas esse movimento, ele foi acompanhado por uma redução da força de trabalho, uma redução da população economicamente ativa, o que provocou ainda no mês de dezembro uma queda no volume de desempregados. Um dos fatores que contribuíram para essa redução foi o crescimento no nível de ocupação do setor de serviços, no de comércio e reparação, de construção e também na indústria de transformação. O setor de construção, ele ajudou muito, principalmente ao longo de 2021, a essa certa alavancada ao longo do ano. Isso tanto em relação à periferia metropolitana, como em relação ao Distrito Federal também. O setor privado foi o que mais contribuiu para o crescimento dos assalariados. Os trabalhadores que têm carteira, eles tiveram o poder de compra bastante comprometido pela inflação que nós tivemos no ano passado, que no acumulado dos 12 meses, segundo o IPCA, fechou nos dois dígitos. Já os autônomos, eles não tiveram tanta dificuldade porque eles tinham como fazer o repasse da inflação em seus produtos e serviços. Para a diretora de estudos urbanos e ambientais da Codeplan, o levantamento mostra uma evolução no mercado de trabalho diante das dificuldades impostas pela pandemia. Uma migração das escolas particulares para as escolas públicas, uma migração de quem usava o plano de saúde para o serviço público. Então, enfim, isso indica todo um cenário aí, né? Para a gente olhar como é que a gente vai se adaptar, se acomodar nessa transformação. Se depender da torcida de Manuel, o cenário vai sim melhorar. Com fé em Deus, as empresas voltem a contratar, que as empresas que estão voltem a crescer, que o país consiga esse desenvolvimento, consiga arrumar mais emprego para a população, que é isso que o povo está precisando. E a expectativa de melhoras. Com fé em Deus, as empresas vão melhorar cada vez mais.